e fala galera bora para mais um vídeo do canal agora nós mesmos vamos aqui de concurso 1074 da loteca está acumulado em prêmio estimado em três milhões e duzentos mil reais no último concurso acertamos nove palpites e como todos sabem ninguém acertou 14 acertos então bora para analisar esse confronto aqui e tentar levar essa bolada nos jogos aqui da do último concurso em Flamengo e São Paulo foi empate nós colocamos Flamengo Botafogo e Ponte Preta também ficou empate nós colocamos Botafogo Volta Redonda e Operário nós colocamos Operário Botafogo Inter nós colocamos Botafogo Atlético e Bahia nós colocamos Atlético Chape e Atlético Goianiense nós colocamos empate América e Goiás nós colocamos também empate Corinthians e Coritiba nós colocamos Corinthians Grêmio e Flamengo nós colocamos Grêmio CCA e Botafogo colocamos empate Pai Sandu e Náutico Pai Sandu Chelsea e Liverpool empate Guarani Juventude Juventude e Fortaleza e Santos Fortaleza agora vamos analisar aqui o concurso 1074 primeiro confronto aqui São Paulo versus Botafogo um confronto aqui de Série A vamos analisar os últimos confrontos aqui e olhar também a face também né galera que é muito importante o Botafogo aqui é o primeiro colocado São Paulo é o nono colocado nos últimos cinco jogos uma vitória vitória do São Paulo e quatro vitórias do Botafogo Botafogo ganhou de 2 a 1 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 perdeu de 4 a 0 então nós vamos aqui coluna 2 Botafogo próximo confronto aqui Interversos Fortaleza outro confronto aqui de Série A vamos analisar esse confronto aqui Fortaleza o décimo primeiro colocado o Inter o décimo terceiro nos últimos cinco jogos duas vitórias de ambos e um empate empate 1 a 1 vitória Fortaleza 3 a 0 Inter 2 a 1 Inter 1 a 0 e Fortaleza 5 a 1 vamos aqui coluna 1 Internacional próximo confronto aqui Ituano versus Criciúma vamos analisar esse confronto aqui confronto de Série C Série B né galera confundindo aqui né Ituano e Criciúma vamos aqui na Série B Ituano e Criciúma o Criciúma é o quarto colocado aqui o Ituano décimo quarto nos últimos cinco jogos um empate quatro vitórias do Criciúma Vitória do Criciúma 2 a 1 3 a 0 2 a 1 empate 0 a 0 e uma vitória de 2 a 0 então meu palpite aqui coluna 2 Criciúma próximo confronto aqui Cuiabá versus Palmeiras confronto de Série A Cuiabá que faz um ótimo campeonato aí mas pega o Palmeiras aí vamos analisar aqui o Palmeiras ao segundo colocado Cuiabá o oitavo nos últimos jogos uma vitória para o Cuiabá um empate 3 vitórias do Palmeiras Palmeiras 2 a 1 empate 1 a 1 1 a 0 Palmeiras 3 a 1 Palmeiras e 2 a 0 Cuiabá nós vamos aqui coluna 2 Palmeiras São José e Amazonas esse sim galera é um confronto de Série C vamos aqui São José e Amazonas vamos aqui São José e Amazonas isso confronto aqui o Amazonas é o terceiro colocado São José o sétimo colocado não tem históricos aqui de confronto entre ambos aqui pontos aqui tem o Amazonas tem 29 o São José 25 vamos cravar nesse confronto aqui empate Cruzeiro versus Coríntias confronto de Série A vamos aqui Cruzeiro versus Coríntias o Cruzeiro o Cruzeiro aqui é o décimo segundo colocado o Coríntias o décimo quarto e nos últimos confrontos três vitórias do Cruzeiro um empate uma vitória do Coríntias Vitória do Coríntias 2 a 1 Cruzeiro 2 a 1 0 a 0 1 a 0 e 2 a 1 estou vendo esse confronto aqui com cara de empate Vasco versus Atlético Mineiro o Vasco quem diria o Vasco em virou safo mas está na situação muito difícil muito complicado o Vasco é o décimo nono colocado o Atlético Mineiro é o décimo nos últimos confronto três vitórias do Vasco e duas vitórias do Atlético Mineiro Vasco 2 a 1 Vasco 3 a 2 4 a 1 Atlético 2 a 1 Vasco e 2 a 1 Atlético Mineiro para mim o Atlético Mineiro é mais time então coluna 2 Atlético Mineiro próximo confronto aqui Bahia versus Bragantino outro confronto aqui de Série A hein galera vamos aqui Bahia também que está vivendo a fase virou safo e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento tem que tomar muito cuidado então que o Bahia é o décimo sexto colocado e o Bragantino está na ótima fase é o quinto colocado nos últimos jogos uma vitória dois empates e duas vitórias do Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 2 a 1 empate 1 a 1 3 a 3 4 a 0 Red Bull e 2 a 1 Bahia vou cravar aqui coluna do meio empate Coritiba versus Flamengo o Flamengo está cada dia é um assunto aí mais tenebroso que o outro pareceu aí que o Gerson brigou com Varela e está muito um clima muito tenso no Flamengo mas o Flamengo é muito mais time que o Curitiba nos últimos cinco jogos uma vitória do Curitiba e quatro do Flamengo 3 a 0 para o Flamengo 1 a 0 Curitiba 2 a 0 Flamengo 2 a 0 e 1 a 0 não tem como correr né coluna 2 Flamengo Santos versus Grêmio vamos aqui também campeonato brasileiro série A o Santos é o décimo sétimo colocado o Grêmio o terceiro nos últimos jogos duas vitórias do Santos dois empates e uma vitória do Grêmio Grêmio 1 a 0 Santos 1 a 0 2 a 2 3 a 3 e 4 a 1 Santos mesmo o Grêmio estando na melhor fase como o jogo é na Vila Belmiro vamos cravar aqui coluna do meio empate C.S.A. versus Remo outro confronto aqui galera de série C vamos aqui C.S.A. versus Remo C.S.A. o décimo colocado o Remo o décimo quinto nos últimos cinco jogos duas vitórias de ambos e um empate vitória do C.S.A. 2 a 0 Remo 1 a 0 aqui ficou 7 a 6 nos pênaltis aqui na Copa do Brasil 2 a 0 C.S.A. e 1 a 1 vamos colocar aqui coluna 1 C.S.A. Manaus versus Floresta outro confronto aqui de série C o Manaus é o décimo sexto o Floresta é o décimo sexto o Manaus o décimo sétimo nos últimos jogos aqui duas vitórias para o Floresta ou para o Amazonas e um empate Manaus 1 a 0 2 a 2 e Manaus 2 a 1 então vamos cravar aqui coluna 1 Manaus Ceará versus Ponte Preta confronto de série B aqui vamos aqui Ceará e Ponte Preta Ceará que que tem um elenco recheado né era para estar aí tá numa melhor fase é apenas décimo colocado e a Ponte Preta o décimo terceiro nos últimos cinco jogos duas vitórias de cada e um empate empate 0 a 0 Ponte Preta 3 a 1 Ceará 3 a 2 Ponte Preta 3 a 2 Ceará 2 a 1 vamos cravar aqui coluna 1 Ceará e para fechar antes de nós colocar nosso duplo que esse bilhete que nós vamos colocar apenas um duplo provavelmente aí quinta-feira nós vamos fazer um bilhete com cinco duplos então se inscreva no canal aí que é muito importante e ative o sininho Confronto de série C Volta Redonda versus Figueirense vamos aqui em Volta Redonda versus Figueirense Volta Redonda versus Figueirense O Volta Redonda aqui é o quinto colocado Figueirense o décimo quarto tem apenas no histórico em um jogo que ficou 1 a 1 mas vamos aqui em Coluna 1 Volta Redonda o duplo que a gente vai colocar aqui galera porque o bilhete aqui exige um duplo nós vamos colocar aqui no Confronto aqui de Bahia e Red Bull Bragantino vamos colocar a coluna 2 Red Bull Bragantino então ficou assim Botafogo Inter Criciúma Palmeiras São José e Amazonas coluna do meio empate Cruzeiro e Corinthians coluna do meio empate Vasco e Atlético Mineiro coluna 2 Bahia e Bragantino coluna do meio e coluna 2 Coritiba e Flamengo coluna 2 Santos e Grêmio coluna do meio CSA e Grêmio coluna 1 Manaus e Floresta coluna 1 Ceará e Ponte Preta coluna 1 e Volta Redonda e Figueirense coluna 1 galera quem gostou desse conteúdo deixa aquele like ativa o sininho e bora pra cima e fique com Deus com Deus com Deus com Deus com Deus Amém